Muito boa tarde amigos internautas que acompanham a página Futebol Ipoense no Facebook Abertura da final do Campeonato da Barrinha Juventus e o Fluminense do Irajá Vocês veem aí o quarteto de arbitragem, o ato Fábio, os assistentes do Dênis, o Orlando, o quarto ato Dentinho No momento vocês ouvem aí o hino E os jogadores irão passar Aqui Vejam aí os jogadores do Juventus, também do Fluminense do Irajá E aí E aí E aí Amém. 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 Aqui o Fábio preparando já para sortear o mando de campo. Já são quatro horas. Tira lá a foto. E a fotozinha aí. A foto ó. A foto. Zequinha meu amigo. Cabeleireiro Zequinha. Aqui o Fluminense fazendo aqui a última roda de oração. Tira lá a foto. Tira lá a foto. Tira lá a foto. Ali o Fluminense tirando a foto. E o Fábio vai já sortear aqui. Aqui o Raí. Aqui o Dário. O Dário hoje titular. O Juventus vai tirar a foto. O elenco inteiro. Vai ver o Ricardo. Aqui o nosso amigo Ricardo. Boa sorte aí pro Ricardo. Um grande dirigente. Aqui o Kaká. O trio. Só a foto ali. Do Juventus. Aí já tinham tirado. Aí vai tirar o time inteiro. Aqui o Gordo. O Crato Gordo. Tem um bom público aqui. Na Barrinha. Aqui a nossa fotógrafa. A Joyce. Vai mudar de local. O banco. Vai demorar mais ainda que a conversão. O Fluminense. É o Fluminense que vai pro outro lado. O Juventus desse lado. Já são quatro e quatro. Provavelmente só quarenta minutos. Pode ir pra os pênaltis. Tá aqui o Dentinho. É o quarto árbitro. E aí. O que é isso? Ah. Ah. Ai. O que é isso? Ah. Ai. Eu tô aqui atrás na região. Ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Começou o jogo, o pessoal do Fluminense está passando aqui Para ir para o banco Enrolou a bola Eu estou com o tripé de mão Tem mais estabilidade, se movimentar Bola com o time do Fluminense do Irajá, lembrando que eu não narro, mas eu mostro as imagens, digo o nome dos jogadores que eu conheço, conheço a grande maioria Bola com o Fluminense do Irajá Tocou errado, é lateral para o Juventus, para o Dudu O Juventus, eu sei a escalação todinha, o nome dos jogadores, está com o goleiro Buffon, lateral direito o Madinho, a zaga o Raí e o Neto Lateral esquerdo o Dudu, volante Rogério Queixinho de Cupido, os meias Dário e Nego, Lucas Nego e no ataque o Edmar e o Gordo O Fluminense do Irajá, eu conheço vários jogadores, goleiro Denilson, Kaká, Bebeto, Vinícius, entre outros Aos poucos eu vou falando aqui os jogadores, agradecer o Dani, o Bebeto, o Deodoro por nos convidar para fazer a transmissão ao vivo Muita gente já conosco acompanhando, compartilha aí pessoal, quem puder compartilhar eu agradeço A bola com o Fluminense, o Onze é o Bebeto, Bebeto da Santa Quitéria A bola com o Cupido, cruzou, tirou o Kaká Hoje nós estamos com a internet da Ipunete, por isso que a imagem está boa, não está oscilando Eu estou com o tripé de mão, aí não tem a mesma estabilidade do tripé grande Mas eu tenho mais mobilidade para me movimentar Posso ficar andando e o tripé fixo eu não me movimento, e aqui eu posso ficar andando É escanteio lá para o Juventus É o Gordo na cobrança, a bola na área, saiu o goleirão Denilson Muito bom goleiro Denilson É uma segurança muito grande para o time do Fluminense do Irajal, o goleiro Denilson Subiu o Raí, cabeceou o time de meta O Denilson que foi o herói da classificação do Fluminense contra o Brasil os dois reais Inclusive ele ganhou o craque do jogo, o Denilson É um goleiro muito bom, está jogando ali com o Kaká Olha o Juventus, cupido lá pela direita Bola com o Nego, Lucas Nego, bola com o Gordo Volume maior de jogo para o Juventus nesse início de jogo É melhor ficar parado, porque eu me movimentando o celular balança muito Só ele, né? Só ele, né? Só ele, que foi campeão Agora, o que nós estamos falando, vai ser assim, os quatro primeiros não ficavam escutados Isso é melhor, né? É, aí já fica certo, né? Os quatro minutos que sai, aí você vai aqui É quatro minutos que sai Bola com o Raí Fez o lançamento lá buscando o Gordo Chegou a marcação do jogador do Fluminense, é o lateral esquerdo Bola trocada para o Dário, vai ficar aqui com o Dudu Dudu chutou, a bola bateu no Vinícius, é lateral para o Juventus Chegando aqui o Rogério Queixinho, dado no Betis Clube Apostas esportivas, as melhores cotações Gerentes no Rio com o Rogério Queixinho e Pedro Lux Dudu cobrou para o Queixinho, a bola ficou com o Dário Novamente com o Rogério, sobrou com o time do Fluminense Bola com o Rogério Queixinho, trocou no Cupido Cupido para o Lucas Nego A bola vai ficar com o Madino lá pela direita O volume de jogo maior do Juventus nesse início de primeiro tempo Bola chutada é tido de meta, quem chutou foi o Rogério Queixinho Quem apoiou nas transmissões é o Ricardo, o aviado Ricardo do Frango O melhor aviado do Ipira Região é o Ricardo do Frango Também quem nos apoia é Raí Multimarcas As melhores roupas, as melhores marcas Você encontra em Raí Multimarcas Tido de meta cobrado, a bola reza o aluno Jogador do Fluminense, ficou com o gordo Chutou de longe, chutou fraco É tido de meta para o Fluminense Para o goleiro Denilson Estamos fazendo a transmissão com a internet da Ipunete Fibra ótima de qualidade é com a Ipunete Vai o Kaká bater o tido de meta Subiu o Rogério Queixinho, a bola vai sobrar com o Dudu Chegou o número 10 do Fluminense Falta cometida pelo Dudu Vai ali o Vinícius na bola O intuito era eu ficar me movimentando aqui na beira do campo Mas é melhor eu ficar parado aqui no meio Porque tem hora que está no ataque de um time, está no outro Vai o Vinícius para a cobrança Vinícius que no Fluminense ele joga mais de meia Aqui no Ipunete a gente é acostumado a ver ele jogar mais de atacante Vai para a cobrança o Vinícius Bateu mal, apenas tido de meta para o goleiro Buffon Início de jogo, 0x0 Ao vivo, compartilha aí pessoal Para mais pessoas acompanharem Transcrição em nome da Relojoaria Júnior Evangelista Na Avenida Milton Carvalho no centro do Ipun Júnior Evangelista conserta relógios, vende relógios O melhor do Ipun é o Júnior Evangelista Aqui também nos apoia o esportista O vereador Donato Filho Sempre apoiando o esporte ipuense Donato Filho A ótica Gabriel do Ipun tem médico oculista Na primeira sexta-feira do mês de julho Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês Tem médico oculista Na ótica Gabriel do Ipun A organização do Marquinhos Gabriel A bola saiu, é tido de meta para o time do Fluminense do Irajá A Ana Lúcia Martins está dizendo Vamos Fluminense Também o Zé Flávio está dizendo que está ligado lá na Hidrolândia Só peço aí para vocês compartilharem Para mais pessoas nos acompanharem Hoje vai ter o Deó aqui na Barrinha Também outras atrações Irão animar aqui A Churrascaria João Camilo na Barrinha Depois da final A bola vai ficar com o zagueirão Raí Raí chutou Antônio José está dizendo Vamos Juventus Pode comentar aí pessoal Interagir à vontade Eu acho que é bom A bola ficou com o Vinícius O Reginaldo Martins Magalhães Está no Rio de Janeiro Nos acompanhando A bola bateu Na mão do Rogério Queixinho Segundo o Fábio O Fábio interpretou que foi mão A bola parada do Fluminense É o Vinícius O 2 também ali está na bola Acho que o 2 jogou de zagueiro O último jogo Chegou o lateral esquerdo também O Francisco Barbosa Está nos acompanhando No Mucambo Guaraciaba O Irã Ângelo Está dizendo Bora Flusão Ali é bom para quem bate de esquerda Tanto o Vinícius Como também o número 6 Não adianta nada Ficar dois canhotos para bater Desse logo é o Vinícius Bateu Defendeu o goleiro Buffon Ana Luísa Martins Torcendo para o Fluminense O Antônio José da Santa Quitéria Andressa Linhares Está pedindo para mostrar ao público Deixa a bola parar que eu mostro Pantico Alves Torcendo para o Flusão Muita gente torcendo para o Fluminense Do Irajá Acompanhando O Nonato Pereira Bora Vandinho O melhor Acho que o Vandinho é o número 10 Infelizmente eu não tenho a escalação Do Fluminense Que eu estava fazendo ao vivo Ali a abertura Mas quem eu conhecer Eu digo o nome A disputa de bola do Neto Com o Bebeto Bebeto que é muito bom É lá da Santa Quitéria A bola sobrou com o Dário O Dário tocou no Cupido O John Lennon Está no Rio de Janeiro Romário Alves Dizendo bora Juventus A bola cruzada pelo Margino Saiu o goleiro Denilson Os dois goleiros são excelentes Todos os dois são muito bons A bola aqui com o Vinícius São muitos comentários Pessoal Se eu não leio algum É porque eu não queira não É porque eu tenho que prestar atenção No jogo também Ficou sentindo o jogador do Fluminense E o Fábio Marcou o impedimento Sinalizado pelo Dendes E vai ver ali o que tem o jogador do Fluminense Reginaldo Pérez Bora pra cima O Juventus O Pedro Gomes Está na Barra da Engazeira Torcendo pelo Juventus Não, pelo Fluminense Já está torcendo pelo Vinícius Que é lá da Morada Nova Barra da Engazeira Já estamos aí com mais de 100 pessoas ao vivo Nos acompanhando E eu só peço aí pra vocês compartilharem Se você compartilhar Mais pessoas irão nos acompanhar O Onessi Freitas Estou pra ir agora Valeu Onessi Lá da padaria Gente boa demais O Onessi Antônio Milton No Rio de Janeiro Grande despontista Antônio Milton O Ezequias Alves Torcendo pelo Vinícius Olha ali a bola O Fluminense melhorou no jogo Estava dando só o Juventus Agora o Fluminense Equilibrou mais o jogo A bola ficou com o goleiro Buffon Vinícius Ribeiro Cuida e Juventus Bora cupido É o pessoal comentando aqui Interagindo Sai jogando ali o Rogério Quechino Quem apoia a nossa página É o Grupo São José Farmácio São José Farmácio São José E a Farmácio José Avenida É a mais nova farmácio São José Na Avenida Bola é Vacebateão Carlos No alto dos 14 Grupo São José Organização Seu Cícero Tem também a loja aqui Beleza Cosméticos Quem apoia a nossa página É o Mercantil e Depósito de Bebidas Frigolar Em Lagoa de Santo Antônio No Ararendá O Antônio Filho Vai realizar a 4ª Copa Campeonato Frigolar As inscrições estão abertas Será lá na Arena Mel No Ararendá E a abertura é no dia 7 de setembro Iremos fazer a divulgação Eu também faço a divulgação Da Copa da Arena Mourão Lá na Fazenda do Tenhamão Na Hidrolândia Se você quiser a divulgação Do seu evento É só entrar em contato comigo Tem que ter uma colaboração Viu? Aqui o nosso trabalho De divulgação No início era diversão Mas agora É um trabalho sério E a gente cobra Pelas nossas divulgações Propagandas Tudo O Francisco Jonas Está dizendo 2x1 Juventus É fã do Buffon Pessoal, eu estou com o tripé de mão Hoje, viu? Por isso que está Balançando um pouco É porque eu não estou com o tripé Fixo O tripé fixo Às vezes Entra gente no meio Aí não tem mobilidade Com o tripé de mão Eu me movimento Fica melhor Não tem a mesma estabilidade Do tripé fixo Mas é melhor para mim Porque eu tenho a possibilidade De me movimentar Portanto, não fiquem reclamando Não Que está Oscilando um pouco A imagem A bola com o Vinícius Patrícia Souza Pergunta do placar Está 0x0 Como o campo Tem muita gente aqui Na beira do campo Eu tenho que ter mobilidade Com a mão E o tripé fixo Ele não dá mobilidade O tripé de mão O tripé pequeno Eu tenho muita mobilidade Para me movimentar Agora que ele Pode balançar um pouquinho A gente faz na maior boa vontade Ainda tem quem reclama Mas é assim mesmo Vamos lá Lucas Vieira A transmissão está ótima Valeu pessoal Vinícius Ribeiro Está ótimo Agradecer o Dani O Deodoro Pelo convite Também Fizeram o esforço De colocar a internet Da Ipunet Agradecer o Evaldo Da Ipunet Tem muita gente Mesmo Hoje aqui na final Tem uma pessoa Que pediu Para eu mostrar O público Daqui a pouco Eu mostro o público Acho que eu vou ficar Direto no intervalo Não vou parar A transmissão Lucas Vieira Está acompanhando Santo Quitéria Rodinei Mesquita Boa tarde Viu pessoal Quando a bola estiver parada É a hora de eu ler os comentários Agora eu só peço Para vocês compartilharem Raíla Mourão Está ótima a filmagem Valeu O Jonas A transmissão está show É porque eu tenho que ver Também o meu lado Pessoal Que o tripé é pequeno Eu tenho muita mobilidade Para eu me movimentar No intervalo Eu posso entrevistar os jogadores E eu precisava Do tripé de mão Para filmar ali A abertura Na entrada Aí eu fiquei direto Por isso que tem hora Que dá uma balançadinha Que cansa o braço A mão também Falta ali Para o Fluminense Fábio marcou falta Para o time do Fluminense Do Irajá E a bola parada ali Sempre é com o Vinícius E o Seis Aqui o treinador Do Fluminense Orientando o time Na verdade O treinador É o Jair Mas tem esse rapaz aqui Que sempre orienta Ali a bola parada Sempre é o Seis E o Agora é o Onze O Onze é o Bebeto A Vanessa Mesquita Está dizendo Que agora é gol Defesaça ali Do goleiro Buffon A bola na área Subiu o goleiro Buffon Deu um soco na bola O Francisco Jonas Está no Rio de Janeiro Está dizendo Que está matando A saudade do campo Da barrinha O Fábio marcou falta Em cima do Raí Era pelo menos Para eu decorar Alguns nomes Não do Juventus Eu sei Todos O do outro Ah então Deixe isso aqui Comigo Pode Não Não É a sombra É a sombra Mas no final Entregue Agora eu vou anotar Os cartazes Essas coisas Essa folha Aqui é a sombra Ah então Então tá bom Me diga aí o nome Dos jogadores Aos poucos Eu vou pegando O goleiro Denil O Kaká O Batata O Batata é o 2 O Batata no outro jogo Jogou de zagueiro Não foi? O 2 é o Batata O 3 é quem? O 3 é o Elton O Elton Aquele lateral esquerdo O Thiago O Thiago Aí vem o Maciel O 5 né O Maciel E o Renan Cadê o Renan? O Renan tá lá Tá com a 7 O Renan é o 7 Só o Juventus Aí agora o Fluminense Equilibrou mais um pouco Viu? O Nonato Pereira Tá perguntando Se o Júnior Tá jogando ou não Qual Júnior, Nonato? A bola ficou ali Com o Rogério Queixinho Fez o lançamento Tentando o Gordo Levou a melhor ali O Elton O Elton é o zagueiro Hoje na semifinal O Elton não jogou Quem jogou foi o Batata Batata hoje Tá de lateral direito Falhou o defensor Do Fluminense E é escanteio Para o Juventus É o Gordo Gordo na cobrança Transmissão em nome Do grupo RFO RFO passa 13 anos A empresa ideal Para perfurar O seu poço profundo O inscrito da empresa É na baixa e larga E tem também Uma rede de postos De combustíveis Na Santa Quitéria Tem o posto Manduca Na Ipueiras Os postos Serrano No Ipú O posto Iracema No São João Porto São João E Guaraciaba E Croatá Os postos Serra Grande O Edmilson Tavares Ali do Edmar Chegou a marcação do Kaká O jogo é lá e cá O Juventus começou melhor O Fluminense equilibrou mais Agora o Juventus Está criando mais oportunidades E olha que o Juventus Jogou ontem Lá na Arena Mourão Lá na Fazenda Tenhamão Na Hidrolândia Muitos desses jogadores Jogaram ontem lá No Tenhamão Eu acho que Deixa eu ver se eu me lembro Quem foi que jogou ontem lá O Buffon Também o Dudu Lateral esquerdo Cupido O Lucas Negro E o Gordo Mas a grande maioria Do time não jogou ontem O Ricardo Colocou os jogadores Para a final hoje Bola lá com o Edmar O Ricardo gosta muito Do Edmar Tem no banco ali O Tatuzino Que é uma boa opção Também no ataque Ah rapaz A pergunta aqui Era o Júnior Treinador Você estava jogando Ele é o treinador É muita gente Acompanhando aqui Torçando para o Fluminense Do Irajá O Dani está no banco Também hoje Galeno O elenco do Juventus É muito forte Autorizou o Fábio A cobrança O Francisco Jonas Você poderia deixar Sua chave Pix Para as pessoas Me ajudarem Pronto Jonas É bem fácil 8 8 9 9 2 2 2 40 0 5 Colaborar aí no Pix Eu vou dar um jeito Para fazer Olha a falta Do Vinicius Cartão amarelo Vai aplicar o Fábio Está sentindo o cupido Uma falta desnecessária Aí o Vinicius fez No campo de ataque Levou um cartão amarelo Desse Bola com o Rogério Queixinho Tocou para o Dário Dário abriu lá No Raí Se a imagem Oscilar Pessoal Vocês avisam Viu Porque não tem como eu saber Não Aqui Que a imagem Que eu vejo É a do campo A gente está com o roteador Da Ipunete Aqui Então Acredito que a imagem Esteja boa Quem faz transição A Vivo Sempre pergunta Como é que está a imagem Como é que está o som Porque não tem como a gente saber É escanteio Para o Gordo Na cobrança O Gordo cobrou Bola vai sobrar Com o Vinicius Que recebeu o cartão amarelo Bebeto É Bebeto Ou é Bebeto 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 né Olha ali a disputa de bola Do Rogério Queixinho Com o Bebeto Bebeto Muito bom jogador Da Santa Quitéria Eu não entendo Tem gente que está reclamando Da imagem Então o problema É na internet Na casa De quem está reclamando Porque aqui está boa Relateral para o Dudu Cobrou para o Rogério Queixinho O Rogério Queixinho Devolveu no Dudu O Vinicius Está com muita garra Agora o Vinicius Tem que ter cuidado Porque ele já tem cartão amarelo O Vinicius Era para jogar no ataque Nesse time do Fluminense Tem que ser pegado Lateral cobrado Pelo Dudu Bola com o Lucas Ney Que chegou a marcação Do número 5 Regina Custódio Está torcendo para o Vinicius Lá na morada nova É a mãe dele Eu acho A Regina Vanessa Mesquita A imagem está ótima Está bom aqui Porque a gente tem Um roteador Só para essa transmissão Eu até entendo Quando alguém reclama Deve ser na casa Da pessoa Que pode dar Uma oscilação Edmar Nunes Está dizendo Que está boa a imagem A gente fez o maior esforço Para botar A Ipunete O Dani O Deodoro Agradecer A Ipunete O Evaldo Que apoia Nossa página O Antônio Milton No Rio de Janeiro Grande desportista O Antônio Milton Pizzaria do Dedéu Na Baixa Larga Funciona Com entrega a domicílio Na Baixa Larga E localidades vizinhas Todo domingo Eu tenho minha pizza Da Pizzaria do Dedéu FGP Verduras E o Sino Paiva Compra e vende Frutas e Verduras Na Baixa Larga Eu viajo para Fortaleza Lembrando pessoal Eu não narro Viu As vezes quem narra comigo É o Elton Ramos Hoje ele não veio Quando tem o Mário Das narrações Ele narra Mas eu deixo muito claro Eu não sou narrador Por isso Eu faço aqui O que eu posso Eu filmo E eu comento aqui Alguns lances Mas eu não sou narrador Bola com o Cupido O cruzamento O Batata vai disputar a bola Com o Dudu Um bom público aqui O lateral foi cobrado pelo Batata O Fábio disse que é mais atrás Ei Renanini Fica bonita Pô Fica bonita Fica bonita Fica bonita Fica bonita Fica bonita Para a transmissão Para a transmissão ser boa Tem que ter duas coisas A internet boa E o celular Com uma câmera Razoavelmente boa É muito comentário É muito comentário Não dá para eu ler todos Pessoal Não me interpretem mal Se eu não ler É porque eu tenho que prestar atenção No jogo Olha o cabeceio ali Do Lucas Negro Aí se eu ficar olhando Para a tela do celular Para ler os comentários Eu não vejo o jogo Mas quando a bola parar Eu leio Mas pode comentar aí O tanto quiser Eu acho que é bom Está 0x0 Quem apoiar a nossa página É o Ricardo O aviário Ricardo do Frango Todo jogo do Juventus Ele colabora Com as nossas transmissões Mesmo quando não é jogo do Juventus Ele também colabora Grande esportista O Ricardo Se você quiser anunciar conosco É só entrar em contato Pelo 992-22-4005 Leve a nossa página Para fazer a divulgação Do seu evento Estão vendo aí A quantidade de pessoas Mesmo o domingo Tendo jogo na televisão E a nossa transmissão Aqui com bastante audiência É tido de meta O goleiro Buffon Deixou com o Rogério Queixino Rogério Queixino Ali na saída de bola Ele é um líbero Faz ali uma linha de três Com o Raí pela direita O Queixino centralizado E o Neto Preto Aberto pela esquerda É muito bem feita A saída de jogo Do time do Juventus E o Rogério Queixino E o Rogério Queixino Faz muito bem essa função Percebam ali Como é uma linha de três Atrás O Juventus O Rogério Ele se posiciona ali Como o terceiro zagueiro O Dário cabeceou a bola Vai sobrar com o Edmar Edmar fez lançamento Para o Gordo Olha a chance do Juventus Abrir o placar Dominou o gol Tocou atrás No Lucas Negro Finalizou E é tiro de meta Marcou o Fábio Sai jogando o Fluminense Com o número cinco Fluminense lá pela esquerda Com o lateral esquerdo Bola com o Lucas Negro Tocou no Gordo Gordo cruzou Passou perto ali Do goleiro Denilson Do Fluminense do Irajá É tiro de meta O Antônio Carlos Gomes Está elogiando a nossa imagem Dizendo que o melhor futebol Da região é o do Ipú Acabe esse senhor Rogério Queixino Nossa transmissão com a internet Da Ipunete Fibra ótima de qualidade É com a Ipunete Era para ter colocado Essa internet aqui Nos outros jogos A gente teria feito Todos os jogos ao vivo Eu não fazia ao vivo Porque não tinha internet Dados móveis É muito fraco Não dá para fazer ao vivo Está caído O número dez O número dez É o Vandini Está zero a zero O Bruno Virgílio Perguntando o placar O Jorge Luiz Está pedindo um aluno Para a diretoria Do Ajax das Cinzas Pode comentar à vontade Pessoal Principalmente com relação ao jogo O que vocês estão achando do jogo Vinícius cobrou Tem que trabalhar mais a bola O time do Fluminense do Irajá Chutão desse daí Falta uma referência no Fluminense Não tem o jogador de área A gente percebe Era uma boa opção Colocar até o Vinícius ali Mais centralizado Ele sabe jogar nessa posição Porque o Bebê está por um lado O Vandini um por outro E não tem centroavante O Fluminense do Irajá Aí fica fácil Ele ir para a marcação do Juventus Está jogando o Raí A disputa de bola O Rogério que a gente cabeceou João Gustavo Está perguntando onde é a barrinha É no Ipú João Gustavo Entre Ipú e Poeiras É no contorno aqui Ipú e Poeiras Hidrolândia a barrinha Bola com o Dudu Dudu O deputou o Lucas Negro O Fábio marcou O que o Fábio marcou? O Fábio marcou falta Mas a bola tinha ficado Com o jogador do sul Tem um rapaz que passa aqui Direto na frente da câmera Será que ele não está vendo Que a gente está filmando? Não pode ir para aí É menino Desce Desce de piscina Não faz piscina É falta para o time do Juventus Está na bola ali o cupido E também o gordo Ali é melhor quem bate com a direita Para a bola ali o cupido Bateu o cupido Dizia ali o volante o Maciel Se aquela bola passa Ia dar trabalho O goleiro Denilson Dudu cruzou Cabeceou o Edmar Passou perto do goleiro Vinícius O Adailton Excelente Souza Parabéns pela transmissão Obrigado careca Por isso que eu faço Essas transmissões É pelo reconhecimento Das pessoas do bem Que gostam Do nosso trabalho de divulgação E a grande maioria Dos jogadores gostam Prova disso é quando Eu vejo As divulgações que eu faço Todos os jogadores gostam Agradecer o Dani Também o Deodoro Mesmo sem ter narração Mas o pessoal Acompanha conosco Eu acho que a narração É o de menos O que importa é a qualidade Da imagem O nosso trabalho O craque do jogo Que a gente faz Acho que adiantaria Ter uma narração E não ter uma boa imagem Não ter o craque do jogo Não ter as divulgações Que a gente faz Então nada Nada é perfeito Eu não sei narrar Mas faço as outras divulgações É tiro de meta Para o goleiro Buffon Do Ili Poo Ademir Parabéns pelo trabalho Como a maioria dos jogadores Gostam Do Ili está acompanhando Sai jogando ali O Rogério Queixinho Queixinho tocou no cupido O Diego Viana Está nos acompanhando Está dizendo boa tarde Quando a bola para Eu leio aqui os comentários Vem aí a Copa da Integração Começa dia 25 A abertura É lá no estádio Boca Juniors E Cruzeiro da Lagoa Dia 26 Tem mais rodada No primeiro final De semana de julho Também tem mais rodada Da Copa da Integração Um evento Da Secretaria Municipal De Esportes A frente do secretário Moreira Filho A gestão municipal O progresso continua A frente do prefeito Roberto Rufino E porque vai participar Também do Inter Municipal De futebol de campo Quem vai participar Também do Inter Municipal É a cidade de Croatá Que tem a frente O prefeito Ronilson Oliveira Se reforçando Com grandes jogadores O time Do Croatá Inclusive o Raí Vai jogar lá no Croatá O Raí Não vai jogar Pela Seleção Ipuense Aí você pergunta E como é que o Raí Vai jogar Pelo Croatá É porque O domicílio eleitoral Dele é lá Do Croatá E no Inter Municipal Pode ter três jogadores De fora O Croatá Já contratou O Kleber Vajotense Da Vajota O Raimundino Lá do Guaraciaba O Silas Lá da Ipuera São os três de fora Do Croatá Eu não sei se o Ipu Vai contratar Três jogadores de fora Para o Inter Municipal A disputa de bola E o Fábio Marcou falta do Raí Muita reclamação Do Raí O Fábio vai aplicar Cartão amarelo No Raí É Ficou pendurado o Raí Talvez se fosse Só pela falta Ele não ia dar o cartão Eu acho que foi Pela reclamação É falta Para o time Do Fluminense Do Irajá Renan Mello Importante É o seu trabalho De divulgação Valeu Obrigado A todos É falta Perigosa Para o time Do Fluminense Do Irajá O jogo está bem Equilibrado Para quem esperava Um jogo fácil Para o Juventus Ah o Juventus Tem um elenco superior Pode ter O elenco superior Mas o time do Fluminense Do Irajá É bom também Quem que vai Para a cobrança Acho que é o Bebeto Muito bom jogador Lá da Santa Quitério Está 0x0 Subiu o Dário O cabeceou Chegou o Dário Na marcação Ficou caído O jogador do Fluminense E o lançamento Para o Gordo Tirou o zagueirão O Eliton E é lateral Para o Juventus É o Madino Na cobrança 0x0 Com tudo isso Tem que ter No mínimo Mais umas 3 pessoas Aí aqui É só eu filmando E a minha esposa A Joyce Tira as fotos E essa é a nossa equipe A gente faz Na maior boa vontade Por isso que eu não gosto muito Quando alguém critica Reclama de uma coisa ou outra Mas é assim mesmo A bola vai sobrar ali Com o Cupido A bola ficou com o Rogério Queixinho José Gomes Está em São Paulo Nos acompanhando A bola vai ficar com o Madino Tirou o zagueirão O Eliton A bola vai ficar com o Cupido A bola vai ficar ali Com o volante Tocou no Bebeto Olha o contra-ataque Do Fluminense Muito bom jogador O Bebeto A marcação do Neto Preto Tocou errado Por isso que eu acho Que falta mais gente Aí no ataque do Fluminense Tinha que ter um jogador diário Uma referência Que não tem O Bebeto por um lado O Vandinho e o Vinícius O Vinícius volta muito No Fluminense Sinceramente Eu nunca tinha visto O Vinícius jogar tão recuado Igual ele joga No Fluminense do Irajá Botar o Vinícius No ataque aí Ele é outro jogador Eu não sei Por que o Fluminense do Irajá Não bota o Vinícius Na posição certa Olha o Dentinho Mandando o treinador Do Fluminense Lá pro banco Ele tá lá Do outro lado Do campo O Júnior Olha a finalização Passou perto O goleiro Buffon Ficou observando Tá 0x0 O Juvenal Soares Perguntando o placar Estamos ao vivo 4h42 Final do campeonato Da Barrinha Organização do Dani Do Deodoro O Ian Cedese Tá torcendo Pro time do Irajá Esse Ian Cedese Vai vir o Ian Cedese Pro Deodoro Daqui a pouco Depois do futebol A bola com o Lucas Negro Muito bom jogador Esse número 11 O Bebeto Olha como ele dominou A bola Tirou o Neto Preto Chegou a marcação Se recuperou O Neto Preto Tocou pro Dudu Dudu tocou no Lucas Negro O Ian Cedese Tá dizendo que logo mais Estará aqui no Deodoro Lucas Negro Tocou no Dudu E o Fábio Marcou falta Falta do volante O Maciel Já o Dudu Pra cobrança Cobrou o Dudu Pra o Dário O Dário dominou O Dário hoje é titular O Dani tá no banco A bola com o Rogério Queixinho Chegou a marcação Do Maciel A bola pra o Dudu Dudu devolveu O Rogério Queixinho Chegou a marcação Do Vinícius O Rogério Queixinho Tocou no Dário Chegou ali a marcação Do Renan Tocou atrás no Cupido Tentou cruzar o Madino Bateu no jogador Do Fluminense É escanteio Pra o Juventus E o Ian Cedese Tá dizendo que vem Cantar junto com o Deodoro Vai o Gordo Pra cobrança Nossa transmissão Com a internet Da Ipunete Fibra óptica de qualidade É com a Ipunete Graças a Ipunete A gente tá ao vivo hoje Nos jogos anteriores Não era ao vivo Porque não tinha internet Hoje tem da Ipunete Colocaram o roteador Aqui só pra nós Cobrou o Gordo Cupido cabeceou Pra fora é tiro de meta Jogo bem equilibrado Mesmo o Juventus Tendo um elenco aí Com jogadores mais conhecidos Mas o Fluminense do Irajá Jogando de igual pra igual Contra o Juventus Bola com o Valente Maciel Ele tocou errado Tem que trabalhar melhor Esse passo O Fluminense do Irajá Tem hora que eles se Livram da bola Sem necessidade Quem tá aqui É o Reginaldo da Sota Olha ali Reginaldo da Sota E o Tibério Lateral cobrada Bola com o Neto Preto Tá zero a zero Emerson Moura Perguntando o placar Quando tem o placar na tela É bom que o pessoal que entra Não fica perguntando Mas Como eu já expliquei Pra colocar o placar na tela É mais complicado Aqui é mais simples Pra fazer essa transmissão assim E eu até peço aí Quem estiver acompanhando Quando alguém entrar E perguntar o placar Se alguém puder comentar E responder Que nem sempre Eu tô olhando aqui Os comentários Bola com o Dudu Tocou no Cupido Cupido pra o Lucas Negro Chegou ali o Kaká O lateral esquerdo Bola com o Vandini Tocou no lateral direito O Batata No momento que o Fábio Terminou o primeiro tempo Bom jogo Zero a zero Aqui o Júnior Treinador do Fluminense Júnior Ao vivo O que você achou Desse primeiro tempo O Juventus começou Até melhor Mas depois o Fluminense Equilibrou o jogo Jogo pau a pau Boa tarde Júnior Boa tarde Tudo bom ainda? O Juventus Que é o campo favorito A gente sabe disso Mas a gente Amenizou aí Tentou Igualar Igualou Teve boas chances Pra abrir o placar Infelizmente não Entrou a bola Mas é isso aí A gente aguardar Agora o segundo tempo Pra que a gente Possa encaixar mais ainda Alguma coisa que tá Indefinida ainda Pra sair com o resultado positivo Júnior Observando aqui Eu vejo que falta Um homem de referência Um central avante No time do Fluminense E o Vinicius Ele faz Às vezes essa função Não seria uma boa não Colocar o Vinicius ali Dependendo da situação Ele voltando pra marcar Júnior Ele não sabe marcar Já levou até Cartão amarelo Você concorda comigo Da classificação Quem sabe ele não pode entrar no ataque Fazer o gol aí E a gente E a gente sai pra vitória Valeu Júnior Tem um bom público Tem um bom público E a gente tem um bom público E além desse posicionamento Uma análise sua desse primeiro tempo Boa tarde Rogério Justamente, o terceiro zagueiro Facilitamos a saída de bola Estamos com espaço para jogar O grande problema é que a gente está faltando no último toque Está pecando demais no último toque A bola está espirrando E por isso que a gente ainda não teve uma grande chance De gol Esperamos que agora no segundo tempo a gente concede Para a gente poder abrir o placar Valeu Rogério, boa sorte O Jonas está mandando Alô para o Biduri, está aqui o Biduri Jonas Muito bom mesmo o público Olha o pessoal ali pedindo para filmar Muito legal mesmo com uma internet de qualidade Olha quem está aqui O seu Biduri Biduri o Jonas está lá no Rio de Janeiro Mandando um alô para ti Fala aí com o Jonas Biduri que é pai do Lucas Negro Para quem não sabe Tem um orgulho desse filho, não é Biduri? É isso aí pai Tem um orgulho dos meus filhos Do Brantinho, do Negri Puro Ronaldo também que é um pai de um zagueiro Estamos aqui cara Família toda aqui tossindo Com a família do Juventus Fé em Deus e nosso irmão Vamos sair aqui Uma vitória Deus quiser Isso aí eu tenho fé Aí é o pai do Lucas Negro Está em todo jogo Aqui os meninos aqui Deixa ali o Ricardo vai conversar Aqui o Cleber Tatuzinho aqui no aquecimento Aqui é o Galeno O elenco do Juventus realmente é muito forte O Dani aqui se aquecendo Tatuzinho Será que vai entrar o Tatuzinho? Está correndo muito aqui o Tatuzinho Tatuzinho vai entrar no intervalo? Sim Sim, Tatuzinho já confirmou que vai entrar Excelente jogador o Tatuzinho Que também está se aquecendo ali É o Dani O Dani ligeirinho aqui Enquanto você se aquece O Dani aqui Um dos organizadores da competição O Dani hoje Perfeito aqui a nossa transmissão O pessoal elogiando Você vê que eu estou até com o tripé de mão Me movimentando Fazendo entrevista Eu queria de antemão Lhe agradecer A valorização que você dá O nosso trabalho Seu esforço do Deodoro Colocar a internet aí de qualidade Para a gente Dani Você vai entrar agora No intervalo É, o professor Ricardo Mandou aí Aquecer, né Primeiramente Me dar a oportunidade De me agradecer Falar que não é só eu Não é só eu Não é só Galdoro Um conjunto, né Você da imprensa Rádio Torcedor O tamanho de futebol, né Que faz isso acontecer O público aí Graças a Deus Um bom número, né Tomara que terminamos Essa competição Como começou Graças a Deus Está sendo sucesso Arbitrai Sem 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 Interferir no resultado Sem interferir no resultado Ver um jogo equilibrado Uma final equilibrada Igual está sendo essa Não é isso, Dani? É o trabalho do Jair Nessa equipe do Fluminense Não é de hoje, né Não é a tua questão Não, um trabalho Vivendo as categorias de base Do Fluminense de Irajá E está aí Mais uma vez Em outra final E essa vem da oitava competição Do Barrinha Parabéns aí A todas as equipes Agradeço a todas as equipes Participantes dessa competição E parabenizar Por que não As duas finalistas Valeu, Dani Obrigado e boa sorte Aí, pessoal Muito legal aqui É sempre isso Que eu Gostaria de fazer E quando tem Uma internet de qualidade Dá para fazer isso O pessoal aqui Pedindo para mostrar O público A Andressa Linhares Manoel Palácio Está acompanhando Está dizendo Boa tarde Olha ali A torcida do Fluminense Ricardo vai fazer Duas substituições Ele vai colocar O tatuzinho O Dani Eu digo que Saiu Edmar E o Dário Será que eu vou acertar? Ali o Ricardo Nossa transmissão Hoje com a internet Da Ipunet Fibra ótica de qualidade É com a Ipunet Agradecer o Evaldo Evandro O pessoal da Ipunet Tomara que fique Esse sinal da Ipunet Aqui direto E sempre que tiver um jogo É só o pessoal da Ipunet Lá liberar o sinal Para a gente Lá no estádio A gente tem um sinal Da Ipunet Liberado Para as transmissões Isso que a gente Tem que louvar também Parabenizar o Evaldo Da Ipunet Para o liberar Olha o Reginaldo Da Sota Não perde um jogo O Reginaldo Aqui meu amigo Júnior Evangelista Melhor relojoaria Do Ipunet Da Ipunet Júnior Evangelista Tiberio Israel O Alain Cadê o Rimeiro O Alain O Alain Quando tem um jogo De futsal Ele fica me perguntando Não vai para o jogo Não vai para o jogo Não Tem que ter o Cascar Minha amiga O que você está achando Do jogo Analisar o jogo Demir Boa tarde Boa tarde A todos Que nos acompanham Através da página Futebol Do Ipunet O jogo está bom Apesar de poucas oportunidades Apesar de poucas oportunidades Mas está bom O jogo corrido E tem tudo para melhorar Agora no segundo tempo Eu acho que o Ricardo Vai mexer no time Nosso amigo Dani Já está se aquecendo ali O tatuzinho Irão entrar Tranquilo Show de bola Está preparado para tirar Muita foto aí Com os jogadores Se Deus quiser Vamos ver como é que fica Vai dar certo Está aqui meu amigo Geiso também O Geiso Compartilha o link A tampa Aquela outra garrafa É melhor que eu boto no bolso É amanhã É amanhã É não Eu sou o repórter É meio dia Não é que eu moro não Ele mesmo O Edmilson está perguntando Ademir Você vai fazer a final Do Futuros Cracks Sim O Antônio Raimundo convidou Não sei se vai ser ao vivo Porque Tem uma situação lá De energia Viu Lá nas cabines Aí tem que ver Se tiver Vai entrar o tatuzinho Entrar o tatuzinho Dani Vai já começar o segundo tempo Muito legal que o público Permaneceu aqui na transmissão Mais de 100 pessoas aí Permaneceram na transmissão Andressa Linhares Mostra o público Eu já mostrei Andressa Linhares O Reinaldo da América Está nos acompanhando Lá vem o Fábio O trio de arbitragem Aí entrou o tatuzinho Quem será que vai sair Ali o Ricardo Conversando com o tatuzinho Vai entrar o tatuzinho Tatuzinho e o Dani Olha aí o nível do elenco Um time que tem Dois reservas desse nível Tatuzinho e o Dani Já é onde que vai sair Saiu Edmar Para entrar o tatuzinho Saiu o Lucas Negro Olha aí O Ricardo tirou o Lucas Negro Eu achava que ele ia tirar o Dário Normalmente ele tira o Dário Para botar o Dani Parece que vai entrar o João Carlos também Três substituições No Juventus Perguntar aqui Quem é que vai sair Para o João Carlos entrar Madinho Vamos ver quem é que vai fazer A lateral direita João Carlos vai entrar No lugar do Madinho Sentiu né E cadê o Pepe O Pepe não está no banco hoje não Olha aí Madinho sentiu Tentou voltar o Madinho Mas não deu Sentiu O João Carlos Ele faz a lateral direita Ele jogou no Guarani de Sobral De lateral direito Então o João Carlos Vai fazer a lateral direita Três substituições De uma vez Só o Juventus E no Fluminense Será que mexeu? Já eu pergunto ali Ao Júnior O treinador Três substituições Fez o Juventus Tudo pronto aí O Fábio vai autorizar Tá zero a zero Pessoal que chegou agora Começou Autorizou o Fábio Bola com o Dudu Vou aumentar mais aqui o zoom Pra ver se melhora Quando a bola está longe Do outro lado Fica muito distante Bola com o Dani Dani entrou agora Pessoal pode comentar à vontade Olha o chute do Dani na trave Chutaça aí do Dani Se eu não leio o comentário Não é porque eu não queira não É porque Eu tenho que prestar atenção no jogo Mas pode comentar à vontade Falta cometida Em cima do Dani A bola ficou com o João Carlos Cruzou Começou foi com tudo O Juventus aí Bola com o volante Fez o lançamento buscando o Bebeto Chegou o Rai na marcação Vai fazer a proteção A bola saiu Tiro de meta Pra goleiro Buffon O Evaldo Lopes Tá dizendo saudades do Ceará O Nildo Alves Que vence o melhor É isso que a gente torce Sempre vence o melhor Mas nem sempre o melhor vence Quem vence É o que aproveita melhor As oportunidades A bola com o João Carlos Aí quando a bola chega Eu tenho que diminuir o zoom A bola vai ficar com o Raí Raí deu um chutão Tentando o Tatuzinho Tatuzinho um excelente jogador O Ricardo gosta muito do Edmar É uma opção do Ricardo O Edmar de titular E o Tatuzinho no banco Sai jogando o Denilson A Gabriele Tá na Santa Rosa Nos acompanhando Cassiano Tavares Saudades do Ipú É lateral pra o Dudu Dudu cobrou A bola com o Gordo A bola ficou com o goleiro Denilson Denilson fez a reposição Com o pé Tentando o Bebeto Chegou o João Carlos A bola ficou com o Rogério Quechino Rogério Quechino tocou no Cupido Recuperou a bola o Renan Fez o lançamento buscando o Bebeto Chegou a marcação do Raí Aí tem que ter cuidado Que ele já tem cartão amarelo Fez a falta O João Carlos Falta marcada pelo Fábio Igual no primeiro tempo O Juventus começou melhor Depois o Fluminense do Irajá Equilibrou o jogo E é porque o Fluminense tem desfalques Como disse o treinador Júnior Não tem o Batata Daí Poeiras O Batata seria forte aí na marcação Nesse time do Fluminense É falta para o Fluminense Ali é melhor para quem bate com a direita Deixa eu ver ali quem é que está ajeitando a bola É o Bebeto O Vinícius ali só se ele for cruzar O Bebeto pode bater direto O jogador do Juventus se deitou Para ele não bater por baixo É uma falta perigosa para o time do Fluminense do Irajá Eu pensava que o nome dele era Bebeto É Bebeto Bebeto da Santa Quitéria Bateu fácil para o goleiro Buffon No meio do gol aí para o Buffon é fácil O lançamento tentando o Gordo A bola ficou com o Dário O Dário tocou com o João Carlos João Carlos fazendo a lateral direita João Carlos tocou no Dani O Dani dominou, chutou, bateu no Tatuzinho Marcado o impedimento Marcou o impedimento o assistente o Denis Marcar o impedimento, bateu o impedimento o goleiro Denilson Denilson é bom nos pênaltis Ele foi o herói da classificação contra o Brasil os dois reais Se permanecer esse resultado iremos para os pênaltis E os dois goleiros são excelentes Tem muito jogo ainda Agora aqui temos cinco minutos no segundo tempo Bola com o Gordo A jogada de velocidade do Gordo Aí é ruim de pegar em velocidade Cruzou, bateu na cabeça do goleiro Denilson A bola quicou A bola quicou antes de chegar nele Às vezes o Montinho ali engana o goleiro bom Que nem o Denilson Aí não poderia considerar nem frango Porque foi o Montinho artilheiro Bola com o Juventus pela esquerda É o Dudu, cruzou Cabeceou o Tatuzinho O que foi marcado? Falta ou foi o impedimento? Já ligaram o som ali Depois do jogo tem DO E outras atrações Edivando os teclados Bola com o Baciel Fez o lançamento para o Bebeto Chega a marcação do João Carlos Agora ficou com o Dani E a falta do Marciel em cima do Dani Falta perigosa para o time do Juventus Tem na bola ali o cupido e o gordo Muita gente aí ao vivo conosco Compartilha pessoal Quanto mais você compartilhar Mais pessoas irão nos acompanhar Transmissão com a internet da Ipunete Sebram a arte de qualidade é com a Ipunete Cobrou o gordo A bola ficou com o Maciel O Maciel tocou no Vinícius O Fábio marcou O que o Fábio marcou? Está caído o número 4 do Juventus O Neto também o Vinícius Está 0x0 Está caído o número 4 do Neto 8 minutos do segundo tempo Transmissão em nome do aviário Ricardo do Frango Ricardo do Juventus O melhor aviário do tipo da região É o aviário Ricardo do Frango Vai o Maciel cobrar a falta Foi falta para o Fluminense O Fábio marcou Maciel na cobrança Bola para o Bebeto Muito bom jogador o Bebeto Tocou no 8 Bola sobrou com o Tatuzinho Olha a jogada perigosa do Juventus com o Tatu Finalizou, passou perto É tiro de meta Que apoia a nossa transmissão É descoxista, vereador Nonato Filho Vem aí a 4ª Copa Frigolá Lá na Arena Mel Em Lagoa de Santo Antônio No Ararendá Inscrições abertas A abertura é dia 7 de setembro 4ª Copa da Arena Mel Copa Frigolá Está caído o jogador do Fluminense Vai entrando ali o Jairo Jairo é o dono do time E o Júnior é o ajudante dele O treinador Se levantou o jogador Não deu tempo nem o Jairo de chegar lá Com a água Será que ia servir de alguma coisa? Aquela água que o Jair é levando A bola com o Denilson Tocou no Kaká Kaká é um bom zagueiro Ele que é das pedrinhas do Ipú Sempre joga no Fluminense do Irajá o Kaká Acabeceu o Tatuzinho A bola sobrou com o Gordo Vai ficar ali com o Cupido Não levar melhor o número 10 O Vandini do Fluminense Abriu na direita Com o lateral direito o Batata O Batata não apoia muito Porque ele é zagueiro Na semifinal ele jogou como zagueiro Acho que é mais ali para marcar o Gordo A bola com o lateral esquerdo Número 6 Chegou a marcação do Rogério Queixinho Tocou no 11 o Bebeto Bebeto fez o lançamento E levantou a bandeirinha lá o Orlando Impedimento marcado Não valeu a finalização do Bebeto Vai cobrar o impedimento O Rogério Queixinho Dado no Betis Clube Apostas esportivas As melhores cotações Gerentes do Ipú Rogério Queixinho E o Pedro Lucas A bola com o Tatuzinho Cruzou Subiu o zagueirão Número 3 o Wellington A bola vai ficar com o João Carlos Número 8 Jogando de lateral A bola ficou com o Tatuzinho Cruzou Furou o jogador A bola sobrou com o Dani Chance clara Perdeu ali o Dani A bola bateu no defensor do Fluminense O Odai Alves está lá no Rio de Janeiro Nos acompanhando O Odai Alves dizendo que é ex-goleiro do Fluminense do Irajá Acompanhando na página Futebol Ipúense Com a internet da Ipú Net Compartilha pessoal Vanessa Mesquita dizendo Bola pra frente Fluminense Eu só peço pra vocês compartilharem Pra mais pessoas acompanharem Grupo RFO RFO Poços Artesianos A empresa dela pra perfurar o seu posto profundo Escritório da empresa na Baixa Larga Perfura Poços Profundos no Ceará Piauí e Maranhão Tem também uma rede de postos de combustíveis Vai abastecer no Ipú O lugar certo é o alto posto de Iracema E na Serra Vai passar no São João Vai abastecer no alto posto de São João Grupo RFO A organização do empresário esportista Ronilson Tirou ali o zagueiro Wellington Agora vai ficar com o Neto Preto Neto Preto tocou no Cupido Cupido tocou no Rogério Queixinho Queixinho tocou atrás no Raí Raí Multimarcas As melhores roupas As melhores marcas Você encontra na loja online no Instagram Raí Multimarcas Do zagueirão Raí A bola vai sobrar com o João Carlos João Carlos na jogada Cruzou a bola ficou com o Dani Dani cruzou Tirou lá o zagueirão Batata O Juventus Está criando Finalizou o Cupido Passou perto É tiro de meta Para o Algo Letenilson O Fluminense Adriano está dizendo Que está boa a transmissão Graças a Ipunete Internet Fibral Aqui de qualidade É com a Ipunete Cobrou o Kaká Bola com o Vinícius Número 8 É Vinícius São dois Vinícius O 8 e o 9 Bola com o 10 Não O 11 Bebeto Chutou Passou perto Tem um jogador ali Do Fluminense caído É o 8 O Vinícius E o Fábio Aplicou o cartão amarelo No Rogério Queixinho Por reclamação A Renatinha Alves Está dizendo Meu irmão Denilson Você é fera Orgulho de você Meu irmão É a Renatinha Alves Irmã do goleiro Denilson O Pedro Henrique Está dizendo parabéns Joyce Ademir Gregório A Joyce está ali Tirando as fotos Depois que vocês veem As fotos do jogo A fotógrafa É a Joyce Aí mexeu O Juventus Vai entrar o Galeno Ele quer que vai sair Para entrar o Galeno Aí saiu o Rogério Para entrar o Galeno E o Rogério Não gostou Da substituição Rogério Não gostou De ser substituído Saindo o Rogério Para a entrada do Galeno Entrando aí o Galeno Vamos ver como é Que vai ficar aí O posicionamento Do Juventus Porque O Rogério Estava jogando De primeiro volante Fazendo ali A saída de bola Como terceiro zagueiro E eu acredito Que agora O Cupido Que vai recuar mais Ali para Primeiro volante Não tem hoje A opção do Pepe E nem o Dudu Para jogar no lugar Do Madino Porque seria uma Boa opção Para colocar o João Carlos De volante Acho que o Pepe Foi jogar uma final Lá na Ipoeiras E o Dudu Jogou aqui Por outra equipe Acho que pelo Boca Juniors Vamos ver aí O comportamento Do Juventus Com a saída Do Rogério Queixinho Para a entrada do Galeno Queixinho não gostou Da substituição Falta Cometida pelo Vandini Em cima do zagueiro Raiz O Guava Sai Niterói Vai entrar o 12 Do Irajá Saiu 10 Como é teu nome? Vai entrar o Lucas 12 Saindo ali o 10 O Vandini Entrou o 12 O Lucas Primeira substituição Do Fluminense Do Irajá Lucas entrou no ataque Vai jogar ali Ao lado do Bebeto E o Fluminense Continua sem referência Sem centroavante Bola com o Galeno O Galeno Ele está voltando De contusão Por isso que ele Ficou no banco Um jogador muito bom O Galeno Olha ali O Galeno Tocou no Tatuzinho Ficou caído Pediu pênalti O Juventus O Fábio mandou seguir O Maciel Tocou No número 8 O Vinícius Tentou o lançamento Lá para o Vinícius Vinícius Para Vinícius Agora ficou com o Dário O Marcos Lopes Está dizendo que o Gordo Ainda não apareceu no jogo Realmente Hoje o Gordo Não é o Gordo de sempre O Gordo O Gordo hoje Não está muito Participativo no jogo Mas a qualquer momento Pode aparecer É um jogador diferenciado Com uma técnica Muito alta Tirou o número 8 O Vinícius O Antico Alves Está em São Paulo Torcendo para o Fusão Nildo Alves Está mandando chamar o VAR No lance lá Que o Fábio mandou seguir O lance Tatuzinho Compartilha pessoal Para mais pessoas acompanharem Muita gente aí Ao vivo conosco Mesmo tendo jogo Na televisão Pelo Brasileirão Nosso público Hoje excelente Não é fácil não Concorrer contra o jogo Da TV Olha a bola Com o João Carlos Cruzou Desviou o zagueiro Do Fluminense Ele não desvia A bola ia sobrar Para o Galeno É escanteio Para o Juventus Não Foi lateral Já cobrado pelo Galeno Chegou o Dário É lateral Para o Fluminense A ótica Gabriel Do Iputo Em médico oculista Toda sexta-feira Toda primeira sexta-feira De cada mês Marcos uma consulta Na melhor na ótica Gabriel de Iputo Na primeira sexta-feira Do mês de julho Tem médico oculista Na melhor na ótica Gabriel do Iputo Organização do Marquinhos Gabriel do Gonzaga E da Sandra Quem apanha A nossa transmissão Também é o Grupo São José Farmácia São José Agora tem mais uma É a Farmácia São José Avenida 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 Bolevar Sebastião Carlos No alto dos 14 Sentido Subir na Serra Quem vai para Guaraciaba Grupo São José Organização do Seu Cícero O Alan Farias Está dizendo que prefere Assistir futebol amador Do que o profissional Muita gente prefere Hoje com as Smart TV Dá para assistir No aplicativo do Facebook Se você tiver O aplicativo Facebook Watch Aí na sua Smart TV Dá para assistir Ao vivo também Na sua TV Subiu o Denilson A defesa Tem algumas TVs Smart Que tem o aplicativo Facebook Watch Veja na sua loja De aplicativos Da sua Smart TV Se tem o Facebook Watch Que é o Facebook Vídeos Você pode acompanhar Ao vivo Na sua Smart TV É escanteio Para o Fluminense Está 0x0 Leandro Alves Pertando o placar Compartilha pessoal Para mais pessoas Acompanharem O público excelente Hoje aqui Lotado Aqui a barrinha Depois do jogo Tem D.O Vou mostrar logo ali A área Cobrado o escanteio Subiu O time do Fluminense Tirou o Dani Bola com o lateral Batata Tocou no Maciel Não Tocou no Kaká Kaká foi tentar o escanteio A bola sobrou com o Lucas Finalizou Passou perto Fez tudo certo Ali o Lucas Na hora de finalizar O Fábio Advertiu verbalmente O Neto Preto O Neto pediu A marcação do impedimento O assistente Orlando Não marcou Fez a jogada Bonita O atacante O Doze O Lucas Mas na hora de finalizar Ele chutou para fora Segue 0x0 É a final do campeonato É a final do campeonato da barrinha Estamos ao vivo Com a internet Da Ipunete Célia Pequeta do placar Está 0x0 Célia Se permanecer assim Iremos para os pênaltis E tomara que se for para os pênaltis O pessoal fique onde estão Não entrem Para dentro do campo 20 minutos 20 minutos Segundo tempo Eu acho que isso é 40 minutos Na sequência vai ter D.O. D.O. Aqui na barrinha Quem gosta De forró D.O. Defesa ali do Denilson Deu o rebote do Denilson Ela vai sobrar com o João João Carlos Chegou a marcação do Maciel E o Fábio Marcou falta Giovanni Faria Está dizendo O Paquetá Vai deixar o dele Evangelista Andrade O Fluminense Não pode perder Uma chance dessa Está dizendo Evangelista Andrade Falta para o Juventus Aí o Gordo Gordo na bola Parada Segue 0 a 0 21 do segundo tempo É o Gordo na cobrança Partiu o Gordo Defendeu o goleiro Denilson Não é que eu sei que Os dois goleiros São bons Denilson fez a reposição Chegou a marcação do Neto E o Fábio Marcou falta Transmissão em nome da Relojoaria Júnior Evangelista Na Avenida Milton Carvalho Do Centro do Ipú Ao lado da Praça Delmiro Gouveia Próxima a Igreja Católica Igreja Matriz Relojoaria Júnior Evangelista Aí saiu 5 Saiu 5 Maciel E vai entrar Quem é que vai entrar? Mandou esperar É falta Para o Fluminense É o Vinícius Na bola parada Subiu o Bebeto Junto com o João Carlos Evitou que a bola saísse O atacante Bebeto Acabeceu o Raí A bola com o Galeno Sobrou com o Maciel Maciel tocou no Bebeto Chegou o Raí Tocou no Dário Chegou o Zagueiro Wellington Centro de Spalto Tatuzinho A bola ficou com o Dani Dani tocou no Tatuzinho Tatuzinho cruzou Cabeceu o lateral esquerdo A bola ia ficar com o Gordo Falta Marcou o Fábio Agora vai mexer Vai entrar o 18 Vai entrar o 18 Como é que tem o nome do 18? Elias 18 Aí saiu o Maciel Vai entrar o Elias O Marcos Lopes Sábado dia 25 Gordo e João Carlos Vão jogar no Municipal de Paporanga Pelo Esporte Clube Valeu pessoal Quando a bola para Eu leio os comentários A bola rolando Não tem como eu ler Mas pode comentar A vontade E compartilhar A vontade também Eu gosto É quando compartilha Para mais pessoas acompanharem Então você que está aí Acompanhando Compartilhe Olha a bola vai sobrar Com o Gordo Olha a chance Perdeu o gol Gordo A chance mais clara aí Do time do Juventus A zaga do Fluminense Deu mole A bola sobrou para o Gordo O Fluminense tirou o primeiro volante O Maciel Que fazia ali A função de cão de guarda Na frente da zaga E com a saída do Maciel O resta saber Quem é que vai fazer A função de primeiro volante No time do Fluminense Do Irajá Alan Farias Elias Entrou no jogo A bola com o Kaká Vamos ver quem é que vai fazer A função do Maciel Cupido cabeceou Cupido mais recuado A bola com o Gordo O Gordo fez o lançamento Subiu o zagueiro Wellington Bom zagueiro Wellington A zaga do Fluminense é boa O Wellington 3 e o Kaká 4 Formam aí uma boa zaga O lateral direito lá O Batata também E a zagueira Ele não apoia não É só para marcar Quem cai lá pelo lado esquerdo Agora o Galeno levou a melhor Galeno cruzou A bola ficou com o Tatuzinho Olha a chance Perdeu o gol Tatuzinho Cara a cara Com o goleiro Denilson Perdeu o gol Feito aí o Tatuzinho Matheus Farias Está pintando o placar Está 0x0 Mateusão Zagueiro que está No horizonte Joga na segunda divisão Lucas Souza Alô para o Ajax Da Nova E o Deivison Martins Dizendo que o time do Fluminense Tem vontade É um time de muita garra O Fluminense do Irajá Porque o Juventus Tem um elenco muito bom Tecnicamente Quem entende futebol Sabe que o elenco do Juventus É superior ao do Fluminense Mas o Fluminense Enfrentando aí de igual para igual O time do Juventus O Lucas cabeceou A bola ficou com o Vinicius A bola com o lateral Não Número 8 Vinicius Vinicius para Vinicius Tentando o Bebeto Cabeceou o Raí Que é lateral para o Fluminense Vai o 6 para a cobrança Você vai junto com ele A nossa câmera móvel Parece que é a câmera da Globo É lateral Lateral esquerdo cobrou Raí se antecipou ao Bebeto O Fábio está pedindo a bola Cadê as bolas Apareceu a bola Aqui o Dentinho É o quarto árbitro Cobrou o lateral O time do Fluminense A bola saiu É lateral para o Juventus Olha o João Carlos na cobrança Cobrou o João A bola com o Dani O Dani tentou o Gordo A bola ficou com o Thiago Lá atrás esquerdo Número 2 É o 2 Agora está fazendo a função de volante O Elias entrou na lateral direita É Resta saber se O 2 sabe fazer a função ali de volante O Batata Ele sai muito Agora ficou ali esporte Sem o primeiro volante Bola com o Dudu Bateu no jogador do Fluminense Vamos compartilhar Vamos compartilhar A marcação do Gordo E o Fábio marcou falta do Kaká Se antecipou o jogador do Fluminense Muita gente aí acompanhando A bola lá com o Galeno Galeno cobrou para o Dário Dário para o Dani Muita gente ao vivo conosco 196 Falta só 4 Para 200 Compartilha pessoal A gente bate aí as 200 pessoas ao vivo Bola com o Vinícius E o Fábio marcou falta 199 Falta só 1 200 Pronto Batemos aí 200 pessoas ao vivo Muito bom mesmo O nosso público Hoje um domingo A tarde com o jogo na televisão TV aberta na Globo E a gente aqui com Mais de 200 pessoas ao vivo Nos acompanhando Isso me deixa muito satisfeito Olha o Kaká Ela vai ficar com o João O João vai deixar sair É tiro de meta para o goleiro Buffon Aí o Raí para a cobrança Buffon tocou no Raí Aí abriu no João Carlos João Carlos dominou Kaká se antecipou A bola vai ficar com o Dário Dário dominou Tocou no Cupido Cupido para o Dário Dário abriu no João Carlos Transpção em nome da Ipunete Fibra ótima de qualidade É com a Ipunete Graças a Ipunete Hoje a gente está com Internet de qualidade Bola com o Raí Raí dominou Raí multimarcas Fez o lançamento Tentando o Gordo A bola ficou com o goleiro Denilson 30 minutos 30 minutos Se for 40 Temos mais 10 O Clever Mike Está dizendo Cara de pênaltis O Cauã Bezerra Está perguntando O tempo do jogo 30 minutos Quando a bola para Eu leio os comentários Pode comentar A vontade pessoal Quem está aqui Acompanhando o jogo É o desportista O vereador Nonato Filho Apoia a página Futebol Impuência Valeu Nonato Filho Júnior Evangelista Também está aqui Da Relojoaria Júnior Evangelista Pizzaria do Dedéu Funcionando na Baixa Larga Tem entrega a domicílio Na Baixa Larga Localidade dos Vizinhos Todo domingo Eu tenho minha pizza Da melhor Da pizzaria do Dedéu Bola com o Lucas Paquetá Cabeceou Sobrou para o Cupido Cupido fez o lançamento Para o Dário O Dário dominou Chegou a marcação Do Thiago Tocou no João Carlos O João Carlos Devolveu no Dário Dário tocou no Galeno A disputa de bola Do Vinícius com o Galeno Ficou sentindo o Galeno Cruzou Cabeceou o Tatuzinho Fez a defesa Do Denilson O Denilson é um goleiro Muito bom Muito seguro Os dois são bons O Denilson e o Buffon Se formos para os pênaltis Um dos dois Podem se tornar aí Os heróis Do título Ou o herói No singular No plural Seria Se fossem os dois Mas só um Vai ser o herói Se for para os pênaltis A bola é com o Vinícius Número oito Finalizou Tiro de meta Para o Juventus Francisco Barbosa Mora no Mucampo Guaraciaba A Raila Mourão Está dizendo que o Flamengo Está perdendo É de quanto Raila Mourão O Flamengo está perdendo Está de quanto Flamengo e Atlético Mineiro Alguém diga aí Sai jogando o Juventus Do Ricardo do Frango O aviado do Ricardo do Frango O melhor aviado do Ipui Da região O aviado Ricardo do Frango Quando o jogo terminar Tem D.O. D.O. Edvando os teclados Entre outras atrações Aqui na Barrinha Não sei quem está acompanhando Se quiser vir para a Barrinha Para o D.O. Bola bateu na cabeça Do Paquetá Lucas Paquetá Sobrou no Dário Fez lançamento Tatuzini Cabeceou o Kaká A disputa de bola Tirou o jogador O jogador do Fluminense Ele ficou pedindo falta Sobrou com o Dudu Na esquerda Dudu chutou Deu rebote O Vinícius O Denilson Deu rebote E fez o gol Gol aí do time Do Juventus Gol do Dário Chute forte Do Fluminense Do Irajal O goleiro do Denilson Deu rebote A bola sobrou Bola sobrou Para o Dário O Dário cabeceou E fez o gol Reclamação do Kaká Para cima do assistente O Denilson O Denilson Está dizendo Que não foi impedimento O Kaká Reclamando Não era nem impedimento Era que o jogador Do Fluminense Estava caído A reclamação Do Fluminense É que tinha um jogador Caído Aí eles queriam Que o assistente O Denilson Tivesse comunicado O Apo Fábio Para o Fábio Ter parado o jogo Essa é a reclamação Do Fluminense Porque tem um jogador Lá do Fluminense Caído A vitrine faz vergonha Porque isso aí Foi falta Tá bom Mas a ferrameda Maior que deu Foi essa agora Falta Falta mesmo 1x0 Para o Fluminense Deu Para o Fluminense Não Para o Juventus 33 33 No primeiro tempo A jogada ali Foi uma disputa De bola do Dário Com o jogador Do Fluminense Acho que é o Thiago Lateral esquerdo E o Fábio Interpretou Que não foi falta Mandou seguir o jogo Essa é a reclamação Do Fluminense Agora ele marcou A falta Em cima Do Lucas Paquetá Francisco Lohan Tá pedindo Um aluno No São João Valeu Lohan Compartilha aí Lohan 211 pessoas Ao vivo Conosco Compartilha Pessoal Muita reclamação Do pessoal Do Fluminense Com relação Ao Fábio Pedindo que ele Tivesse marcado Falta Saiu o Buffon Fez a defesa Lucas Oliveira Tá nos acompanhando Valeu Lucas Oliveira Acho que é o Lucas Lá da Engazeira Em São Paulo É isso Lucas Bola com o goleiro Buffon Tá um a zero Pra o Juventus Perguntando aqui O Romário Alves A bola ficou com o Galeno Galeno tocou no João É vai ter essa polêmica Aí no jogo Porque o pessoal Do Fluminense Do Irajá Reclamando A marcação Da falta E o Fábio Interpretou que não No lance do Dário Com o lateral esquerdo O Thiago Ele ficou caído Depois a bola Foi lá pra esquerda O Dudu fez o cruzamento O chute O goleiro Denilson Deu o rebote A bola sobrou pro Dário E o Dário cabeceou Abrindo o placar Tá um a zero É o Lucas Oliveira Lá em São Paulo Lucas lá da Engazeira Francisco Jonas Dizendo Bora Juventus Juventus Com esse resultado Conquistando o título Mas o Fluminense Tem seus méritos Jogou aí de igual pra igual Contra o Juventus Felizmente aí Pra o Fluminense E o Denilson Deu o rebote Naquele chute Porque o Denilson Um goleiro muito bom A bola com o Tatuzinho Chegou a marcação do Kaká Sobrou no Dudu A bola com o Galeno Finalizou Defesaça do Denilson A bola bateu na trave Viu como ele é um goleiro Muito bom Ele fez uma defesa dessa Defesa espetacular aí Do Denilson Aí ele fez uma defesa Difícil dessa E deu o rebote Do outro chute Futebol tem dessas coisas O goleiro faz uma defesa Espetacular dessa E deu o rebote No chute Que não era tão difícil A defesa como essa O Gene Oliveira O Denilson pega demais Tá dizendo o Denilson Pega muito o Denilson Bola com o João Carlos O João Carlos Entrou bem na lateral direita Ele faz muito bem essa função E a falta cometida Pelo Vinícius 8 Ao vivo da Barrinha Final do campeonato da Barrinha É falta pra Juventus Tem o Galeno na bola E também o Gordo O Gene Oliveira Dizendo que o Fluminense Sentiu a saída do Maciel É realmente O Maciel fez falta Ali na frente da área Jogando com o primeiro volante Porque o Batata Que tava de lateral direita Foi fazer A função de primeiro volante E o Elias Entrou na lateral direita Bola sobrou com o Dário Finalizou Mas o assistente Marcou impedimento Seria aí o segundo gol Do Juventus O Denilson Marcou impedimento Tá 1x0 Para o Juventus O Zagueiro Recuperou a bola O Tatuzinho Tatuzinho pela esquerda Bola vai sobrar com o Gordo Finalizou Defesaça do goleiro Denilson Falhou o Kaká Denilson fez uma defesa Espetacular Segunda defesa Como eu disse Infelizmente para o Fluminense Ele deu o rebote Naquele chute do Dudu A bola sobrou para o Dário E o Dário Fez o gol Não vou dizer que foi uma falha Do Denilson Porque seria injustiça Da minha parte Mas ele deu o rebote Subiu o Raí Cabeceou Tiro de meta Para o Fluminense Vinícius Ribeiro Perguntando quem fez o gol Foi o Dário 38 Já entra um jogador Aqui no Fluminense Saiu 7 Quem é o 7? Renan Não, não é o 7 não Mudou Foi o 8 Está em 8 Vinícius entrou o 18 Então o goleiro Denilson Não pode ser considerado Culpado não Pelas defesas que ele fez Por tudo que ele fez Na semifinal Contra o Brasil Segurou no jogo normal Nos pênaltis Também foi o herói Então Denilson Longe disso Não é culpado não Do gol Dá o rebote Faz parte do jogo A bola vai sobrar Com o Vinícius Bola com o Sérgio Renan Tocou no Kaká Bola com o Vinícius Chegou a marcação do Dário O Fábio marcou falta Falta o Taldário Sidney Primo do Gordo Está acompanhando o jogo O Fluminense tem que colocar o time para o ataque Na minha opinião Deveria colocar o Vinícius De centroavante Abrir o Bebetta por um lado E o Lucas por outro Fazia aí 3 atacantes Porque está perdendo de 1 a 0 Não tem porquê Permanecer com o Vinícius Recuado de meia Se ele sabe fazer a função de atacante Olha ali onde é que o Vinícius está Fazendo a função de primeiro volante Está totalmente errado Esse posicionamento do Vinícius No time do Fluminense do Irajá Olha lá onde é que o Vinícius está Vai entrar o Douglas Vai sair o Dário O autor do gol O elenco do Juventus é muito forte Vai entrar o Douglas Douglas que estava no Ceará Estava no Floresta Na Copa São Paulo de Futebol Júnior Vai sair o Dário 40 minutos já 40 Vamos ver se ele vai dar acréscimos Se é que é 40 mesmo Ou será que ele vai dar 45 4 é 4 né Dentinho 4 4 minutos de acréscimos Pessoal do Fluminense reclamando Da não marcação da falta Cometida pelo Dário Em cima do Thiago II Pessoal do Fluminense É muita reclamação aqui nos comentários Também aqui na beira do campo Pronto Vai ficar aí essa polêmica Da reclamação E tem aqui a filmagem Depois quem quiser assistir Tirar aí suas conclusões Suas dúvidas O fato é que o Fábio Interpretou que não foi falta Do Dário lá no lance com o Thiago Vai ser a polêmica do jogo Bola com o Tatuzinho Finalizou É tiro de meta para o Fluminense 1x0 para o Fluminense no Irajá Não 1x0 para o Juventus Juventus 1 Fluminense no Irajá 0 É assim pessoal O Fluminense tem seus méritos A gente não pode tirar os méritos do Fluminense não Parabéns para o Fluminense Se permanecer esse resultado O Fluminense for visto também Tem os méritos Parabéns mesmo para a equipe do Fluminense no Irajá Aí mexer Entrou o 14 E aí o 17 Tem que colocar o time para o ataque O Fluminense Se quiser aí Tentar empatar o jogo Bola com o Kaká Fez o lançamento na direita Bola para o número 17 Que entrou agora Chegou a marcação do Juventus Bola ali O Raí tirou Vai ficar com o Fluminense Bebetta tocou no Thiago Se antecipou o João A bola ficou com o Gordo 2x2 Gordo contra o Kaká Jogada em velocidade do Gordo Saiu o Denilson Muito bem o goleiro do Denilson Mais um aí Três defesas excelentes Que poderiam ter sido aí Três gols do Juventus Três defesas do goleiro do Denilson A bola com o Lucas Paquetá Marcação do João Carlos E é lateral para o Fluminense Bola com o 14 Abril com o Wellington Mais de 200 pessoas Ao vivo Conosco O pessoal está reclamando também De fair play Dizendo que o jogador do Fluminense Do Ira já estava no chão Na hora que saiu o gol do Juventus Olha a jogada do Fluminense Com o lateral esquerdo Do Thiago Tocou errado A bola ficou no Cupido Cupido tirou É lateral para o Fluminense Está 1x0 para o Juventus Estando já nos acréscimos De 4 minutos Bola com o Lucas Paquetá Tocou no número 18 A jogada lá O Raí tirou Ficou sentido o Raí Bola sobrou para o Gordo Está caído o Raí A bola com o Tatuzinho Parece que foi sério o Raí Olha o Tatuzinho No momento que o Fábio Terminou o jogo Que seria ali o segundo gol Do Tatuzinho Para o Juventus O Fábio terminou o jogo Enquanto o Raí Permanece caído 44 Em cima da hora Aqui o Rime Comemorando o título Do Juventus Está caído o Raí Parece que foi sério ali O pessoal do Fluminense ali Reclamando da arbitragem Ironizando Tem um senhor ali tirando A torcida do Fluminense Que está em cima Da arbitragem O Juventus comemorando O craque do jogo Vai ser o Dário Porque o Dário Fez o gol do título De Oliveira Parabéns dizendo A transmissão Aqui o Charles Comemorando Aqui é o Nonato Filho Desportista Nonato Filho Apoia a nossa página Futebol Itoense O grande desportista Aí o Nonato Filho Acompanhando aqui O Juventus Juventus e o Fluminense É a final Então é isso pessoal Vou encerrar aqui A transmissão Depois vocês acompanham As fotos da premiação Também o prêmio O craque do jogo Agradecer a todos Aí pela audiência Obrigado E até a próxima Obrigado